No casamento dos sonhos, casamento dos sonhos. Agora no Lovecast, olha esse casal, a Brenda e o Vitor Hugo. Um casal que eu sei que contrariando muita gente que fala de sogra, as duas sogras tiveram um papel fundamental nessa história de amor. E detalhe, hein? Duas sogras que oram, não é isso, gente? Exatamente. É verdade. Deu intercessoras ali no fogo. Uma se encontrou e falou, seu filho é legal, minha filha também. Vamos encontrar, vamos fazer isso acontecer? Que tal, né? Conta pra mim uma coisa que nem o Vitor Hugo sabia, que a sua mãe... Conta, conta, como é que foi esse cara? Então, minha mãe tava saindo no ônibus de manhã e ele também tava indo trabalhar. Aí ele foi, passou, tava de mochila, assim, aí passou, desceu pra descer do ônibus. Aí quando ele passou por ela, assim, no banco, aí minha mãe falou assim, e o namorado de Brenda aí? A intercessora já tava profetizando. Uma mãe intercessora e uma sogra intercessora. E no caso, duas. É benção demais, gente. Não tinha como dar errado. Coisa maravilhosa. Fala o nome das duas pra mim, por favor. Bom, o nome da mãe dela é Jaciara e da minha é Esteli. Ah, vocês repararam? Eu joguei essa pra poder ver. Ele falou primeiro o nome da sogra. Ah, que bonitinho. Tem que puxar essa resina. Tem que puxar. Beijo pra vocês. Agora, vem cá. Soube também que você pediu algumas confirmações a Deus. Não foi isso, Brenda? Pedi, menina. Olha, é porque... Você tinha medo de errar, claro. É, eu tenho muito essa coisa, né? Eu sempre peço confirmação a Deus. Deus me confirma, por favor, pra não errar. Aí eu falei, Deus, eu gosto muito de livros. Tô sempre, né, na livraria. E aí eu falei, Deus, então vamos fazer o seguinte. Se for pra ser ele, então que ele me leve na livraria. E quando chegar lá, ele compra o livro tal. Isso no primeiro encontro. No primeiro encontro. É, gente. Eu especifiquei qual era o livro que eu queria, né? O nome, tudo bonitinho. Ô, gente, presta atenção. Não era só ir na livraria. Era no primeiro encontro. E na livraria ainda tinha o livro específico. Ó, de novo. É, ó, Vitor Hugo. O pior é que foi tão tranquilo assim, sabe? A gente entrou numa livraria, ela puxou um livro. Seu coração ficou apertado já, Brenda, nessa hora. Nossa, ficou. Ele falou, vamos... Ele falou, tá, vamos levar, vamos lá pra fila. Fiquei, como assim? E foi ele que escolheu o livro? É, tipo, eu tava, assim, olhando os livros. Aí ele simplesmente pegou e falou assim, ah, você quer levar esse livro aqui? E eu falei, quero. Aí ele falou, então vamos lá pra fila. Eu sou curiosa. Mas eu acho que você também tá curioso aí em casa. Qual era o livro, gente, pelo amor de Deus? Então, era um livro mais, assim, de... Como é que eu posso falar? De conteúdo, né? Era sobre segurança pública e tal. Aí falava um pouco sobre a coisa escolar, porque eu me formei pra ser professora, né? E aí falava sobre esse âmbito escolar e tal. Aí eu achava o livro super interessante. Aí ele foi e falou assim, vamos levar. Aí eu falei, ele já me ganhou. Aí ele já me ganhou. Cheia de confirmação. O menino vai. As mães oram. Intercedem. Coloca aquela pilhazinha. Então, não tem jeito. Não tem jeito. Eu queria que os dois, olhando pra ali agora, dissessem, pra quem está acompanhando vocês, porque é que vocês merecem o voto, que é que vocês desejam o casamento dos sonhos aqui, nesse lugar onde a gente tá. Que eu acho que a Brenda já deu uma batidinha no coração aqui. É, com certeza. Quer falar, amor? Falo. Pra galera que tá assistindo, é um sonho, assim, casar, casar na Balrum e com esse todo cenário incrível. Então, é um sonho de verdade, assim. É algo que a gente sempre sonhou e com essa oportunidade a gente conseguir realmente. Então, votem na gente, votem muito, usem a hashtag vibre e vamos pra cima. Por favor, galera. Só mais uma coisa. Eu também soube que o Vitor ficou desesperado porque eles começaram a namorar. E aí passou, sei lá, acho que uma semana, não foi? Foi um pouquinho mais. Foi um pouquinho mais. Foi um pouquinho mais. Um beijo. Exatamente. Eu tô falando baixo porque esse é um segredo. Aí ele pensou, ele com ele mesmo, com os botões dele, dizendo assim, será que vai ser namoro de frente? Porque a gente falou, ó, as mães oraram. Aí nós botaram a pílula. Ela pediu confirmações. O menino foi lá, comprou o livro e ele pensou, tô na corte. Mais uma semana, rolado um beijo. Aí rolou um beijo. Foi uma festa, não foi? Foi, foi. O pastor comemorou, todo mundo da igreja. O pastor comemorou, não foi corte. Não, não foi. Aí eu vou deixar vocês irem embora sem pedir um beijinho. Agora? Pode? No casamento dos sonhos No casamento dos sonhos